O, o Platão chegou, o, o Platão chegou Poxa vida! Sou Platão, cheguei para arrasar Com minhas frases, sua vida eu vou mudar Morri antes de Cristo, mas ainda estou vivo Meus conhecimentos estão presos no seu livro Nasceu em Atenas e uma família nobre Tinha muito dinheiro, não era pobre Conheceu Sócrates, foi seu mestre até a morte Nesse quesito ele teve muita sorte Iniciou seus estudos com Crátilo Não era difícil, era tudo prático Primeira universidade em Atenas eu fui bem Antes era escravo, agora eu sonhei Fui professor de filosofia Agora eu também manjo da sociologia Na entrada da academia tinha até uma frase escrita Aqui só entra os boys e também os pica Até criou um novo estilo de amar Virão mais nele do que no Neymar Teve discípulos, eram seguidores Compartilhavam os títulos Sou Platão, cheguei para arrasar Com minhas frases, sua vida eu vou mudar Morri antes de Cristo, mas ainda estou vivo Meus conhecimentos estão presos no seu livro Dança, Maurício, com o Bruce Lee Dança, 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 dança Dança, Maurício, com o Bruce Lee Dança, Maurício, com o Bruce Lee Dança, Maurício, dança, com o Bruce Lee Dança, dança, Maurício, com o Bruce Lee Dança, Maurício, com o Bruce Lee 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 Desce, Maurício, com o Bruce Lee Desce, Maurício, com o Bruce Lee E...